Hoje eu vou falar de uma história muito importante, mas primeiro o nosso negócio vai ser sobre o batismo. Eu quero falar sobre a história de Nucco e Felipe. A história é assim, Felipe estava indo para uma cidade e o Nucco estava voltando. Quando de repente, na carruagem lá, Deus falou com Felipe para ir até a carruagem. Então, ele foi. Chegando lá, o Nucco estava lendo a Bíblia. Então, Felipe perguntou, você entende o que está dizendo? Então, ele disse, como que eu irei entender se ninguém me explique? Então, ele explicou e depois, Felipe explicou, né? E depois, perto de um rio lá, o Nucco falou que, assim, olha, ali tem água, não posso me batizar? Então, Felipe falou, você pode batizar se você crer que Jesus Cristo é o seu salvador de todo o seu coração, que ele é filho de Deus. Então, eu não creio nisso. E essa foi a história de hoje sobre o batismo. Se gostou, manda um joinha aqui embaixo. Não, não deu.